Agora minha gente, cuida, cuida. Pessoal, estou aqui de novo na casa de Dona Preta, viu? A mãe do Rodrigo de novo, essa família que está ajudando a gente aí, em várias causas, né? Mais uma vez chamou a gente aqui, aqui ó, tanto de coisa que eles deram para nós aí. Feijão, dessa vez agora vai para ajudar, seu Rogério, né Dona Preta, do Vila Bela, né? Minha irmã da Vila Bela. Olha o meu, através do nosso amigo Rodrigo de novo aí, Dona Preta, essa doação boa aí, né Dona Preta? É isso. Pode falar, o vídeo é da senhora. Eita família abençoada, essa sua, não é não dá. É, quem está precisando a gente tem que dividir o colagênio em lugar que ainda precisar, né? Isso mesmo. Porque se todo mundo ajudasse, era muito bom, mas tem muita gente que vai ter, o coração bom, ele vai ajudar. Vai, se Deus quiser, vai. Ele, e ela vai viajar dele, vai dar tudo certo na vida deles. Através, através dessa doação que você está fazendo, muita gente está se inspirando e está doando demais. Pois é, e o que puder, e quem assiste esse vídeo, por favor, ajude. Dê um quinto de arroz, um pacote de açúcar, dê alguma coisa aqui, tudo o que desce aí. O nosso amigo Rodrigo aí, o filho da senhora, não quer aparecer aqui para nós, né? É, ele não quer aparecer, mas ele... Toda causa que eu bote, ele já tem uma ligação dele. Ele já tem a ligação, é, ele ajuda. Vence uma família com a senhora, só que o outro... Outro... É a Elis Rodrigo, né? É, a Elis Rodrigo, mas tem a esposa dele, Ximena também, do mesmo, que depois já está fazendo dois sacos de cimento. Foi... E ajuda também lá, ó, o seu Rogério lá, a esposa dele viajar com a neném, vai sempre, a gente está arrecadando também. Se Deus quiser, ela dá uma ligação. Ela vai estar em si, tá uma criocinha com ele. Ah, ela está até com moinho doente, tá querendo ver se for o bichinho. Oi, eu não estou bem falando, não assiste. Aí, ó, pessoal, seis garrafas de feijão. E um pouco de arroz, macarrão, arroz, fogo, açúcar, tabão, sabonete, hein? Um pouco de tapioca, aí os menininho lá, viu? Esse é o agéu lá do Rio Agéu, que não tem brigadão, viu? Maravilha. Coração. Vem aí, meu amigo, pra vocês, maravilhoso que a gente puder. Bom, pessoal, aí a benção aí que a gente ganhou, né? Acabei de conversar com o Dona Preta aqui, sobre os menininho tudinho, é, Rodrigo, né? Aí, tem uma vez o Rodrigo lá da lanchonete, na Facebook dele lá, que é o do Agente, né? O nosso amigo Rodrigo aqui, tem mais outro Rodrigo, né? Tem Francisco. Francisco Rodrigo, né? É, o caçula. Aí, pessoal, o Rodrigo pegou o nome do pai Rodrigo, aí eu, por isso que no dia que lá eu disse, Rodrigo, aí eu disse Rodrigo Eduardo, eu pensava que era Rodrigo aí, né? A esposa dele que entrou em contato comigo, aí ele disse, é só a esposa do Rodrigo. Aí eu pensava que era a esposa do Rodrigo aí. Aí ela disse, não, o Rodrigo da Maranata é meu cunhado e o meu marido, ele é Rodrigo. É, é, ele fala do Rodrigo que é a esposa dele. A família abençoada, graças a Deus. Aí todos os dois pegaram a letra E, né, E e Rodrigo. Aí, como eu disse, pessoal, se cada canal pegar 10 famílias igual essa daqui, as causas de dar uma pessoa. Mas vai pegar essa, porque quando eu vou ter, trocar no coração deles, eles vão aduar, vai ajudar. A gente dá aquela família que tá precisando muito, aquelas crianças. E nem saiu direito, os bichinhos não tem. E depois cai dentro. E depois cai dentro. Probleminha, tanto ela e os outros lá, nascer prematuro, sempre tem algum problema. Esse pessoal que precisa mais de ajuda, sempre é esse pessoal que toma remédio controlado, tem algum problema de saúde, né? As crianças tem probleminha, depende dos pais, não tem como os pais trabalhar pra deixar sozinho ou deixar com alguém que depende, tem doencinha, toma remédio controlado, alguma coisa. Sempre tem essas famílias que tem causa, não é não? É. E também pra gente dar uma crescida aí, que a gente sair dessa família poderia cuidar outra também, né? É. Que Deus quiser. Que Deus quiser. A gente só tem a agradecer, viu? Em nome do Rogério lá, a família dele lá do Vila Bela, viu? Essa benção aí que tem aí, ó. Gente aí. Feijão até umas horas, graças a Deus, né? Ajuda em dinheiro também. Ajuda de todo jeito. Pensa que essa família ajuda a gente, de todo jeito. Graças a Deus. Ajuda com uma ponta. Quem quiser a gente vem e vem ajudando, hein? E muita gente, se Deus quiser, vai tocar no coração muita gente pra ajudar eles também. Que Deus quiser. Que Deus abençoe a família da senhora todinha aqui. Doutor Rodrigo. 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 Que Deus ainda ajuda a nós amanhã. É isso aí. Quem ajuda com. Eu não ainda dou para a gente. A gente ajuda sem pensar. Ninenco. Sem pensar em retorno, né? Retorno. É. É. Quanto bem para colher o bem. Qual é o bem? Que Deus abençoe todos vocês aí. E até a próxima. Tchau. Obrigado.